Fale bem dos skatistas. Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1748. Quando você faz um produto comercial, você precisa agradar o seu público consumidor. Claro, veja, por exemplo, a Avon, que produz produtos cosméticos femininos. Veja como a Avon coloca a figura feminina num pedestal. Também é o caso da outra marca chamada O Boticário, que também faz uma campanha de divinização da figura feminina. E eles estão certos, porque a função do vendedor é agradar o consumidor, falando as coisas que o consumidor quer escutar. Sejam essas coisas verdades ou mentiras, o vendedor não está compromissado com a verdade. Então, se o consumidor possui inúmeras desvirtudes, ainda assim o vendedor vai dizer que o consumidor é uma pessoa maravilhosa. Claro, veja, por exemplo, a trágica campanha publicitária da Gillette, que denegriu, que humilhou, que depreciou a figura masculina, a ideia da masculinidade tóxica. Mas como é que você pretende vender produtos para homens? Falando mal desses homens, xingando a natureza desses homens. O que você esperaria? Imagine, por exemplo, que eu quero vender para você alguma coisa. Algum objeto qualquer. Pode ser, por exemplo, um prato de comida. E na hora em que eu ofereço o meu produto para você, eu falo que você é uma pessoa malvada. Eu falo que você é uma pessoa cruel, perversa. Uma pessoa desalmada. Que você é o câncer da sociedade. Então, você precisa desconstruir-se. O que você ia pensar de mim como vendedor? Você iria comprar o meu produto? Então, a Gillette teve aí um prejuízo de, se não me engano, dois ou quatro bilhões de dólares. Você pode pesquisar aí. Foi uma das campanhas publicitárias mais trágicas da história do capitalismo. Se a Gillette tivesse seguido o bom exemplo da Avon e do Oboticário, certamente esse prejuízo todo não teria acontecido. Aliás, a Gillette sabia fazer isso, porque no início dessa propaganda trágica, aparece em cenas de uma chamada antiga, de décadas atrás, em que mostrava o homem sendo valorizado. Então, a Gillette sabia o que era a coisa certa para fazer. Mas, como diz o ditado, quem lacra não lucra. Who walks gets broke. Então, se você quer vender produtos para skatistas, não caia no erro de querer lacrar, chamando esses meninos, esses moleques, esses rapazes, de masculinidade tóxica, etc, etc, etc. Afinal, eles são o seu público consumidor. E se você tem um canal de skate, vale o mesmo ensinamento. Isso não vale para o meu canal, porque o meu canal não é monetizado, o meu canal é insignificante, quase ninguém acessa. Então, não é o meu caso, mas eu estou falando daqueles canais que são comerciais, que têm monetização, que têm patrocínio. Você não pode falar mal do seu público consumidor. Ainda que seja verdade, mas você tem a obrigação de agradar. Deixe que as outras pessoas deem o puxão de orelha necessário. Mas isso não é sua função. Se você quer vender algo, você não pode humilhar o seu público consumidor. Assista aos vídeos da Avon, da Natura, da O Boticário. Veja como eles divinizam a figura feminina. Siga este exemplo e faça o mesmo com o seu público consumidor, com o seu perfil, o perfil que você pretende alcançar, pretende atingir. Até mais, minha gente. Tchau. Tchau.